Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Estou aqui no Sport Club Rancho Canto do Mato. Mostrando a sede do Rancho Canto do Mato. Hoje a sede está fechada. Onde todos os sábados à tarde acontecem os jogos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali está a sede Rancho Canto do Mato. Vamos lá. Vamos lá. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço.